Família, eu ia começar a gravar esse vídeo aqui, mas alguém roubou o meu lugar, mano. Olha isso aqui, calma lá. Sumiu! Ela sumiu daqui, mano, ela tava aqui até agora, pera. Olha quem veio dar um oi pra vocês, rapaziada. A lolizinha, ela tá aqui no meu AP agora, né, eu finalmente trouxe ela pra cá. Que pra você que não conhece, é a minha nova gatinha, né. Tem a minha antiga gatinha, né, que infelizmente ela já se foi. E aí eu fiz essa patinha aqui do lado. E a lolizinha, que é a minha nova gatinha, mano. Então você tem a obrigação de comentar oi loli aí embaixo. Eu derrubei um copo d'água aqui na mesa, mano. Quando eu fui pegar a loli. Ferrou. Beleza, acabei de arrumar a bagunça aqui, mano. Tive que secar toda a água ali e tal. Cê é louco, véi. Toda vez que eu tento fazer graça no começo do vídeo, alguma coisa dá errado. Mas como eu tava falando, há uns quatro meses atrás eu comecei uma série com vocês aqui no canal. Onde a gente jogou o jogo do mercadinho, que tava fazendo muito sucesso naquela época. Só que por algum motivo que nem eu sei, eu simplesmente parei de jogar o mercadinho, né. O hype dele passou e aí eu larguei os vídeos e tudo mais. Só que depois de todos esses meses... Então, vou até por meu fone, mano. Calma lá que eu preciso escutar também, né. Mas depois de todo esse tempo eu voltei aqui pro nosso mercadinho. Ele tá do jeitinho que a gente deixou, né. Ele ficou todo esse tempo parado. Então a gente pode ver que a prateleira nova, ó, que a gente tinha comprado, tá aqui ainda. Sobrou até alguns produtos por aqui sem vender. Na geladeira também. Tem até produtos de estoque aqui no chão, véi. E claro que eu vou abrir ele de novo aqui, depois dos clientes pedirem muito. Mas eu só vou fazer isso depois que você deixar aquele seu like nesse vídeo. E se inscrever aqui no canal, beleza? Antes da gente começar o nosso dia aqui então, mano, vamos ver o que que tá faltando na geladeira, né. Tudo que tá aqui já tá completinho. Então a gente precisa de macarrão, farinha e café, mano. Já deixa eu colocar aqui no PC. Tá meio apertado o negócio aqui, né. Primeiro de tudo, então, eu vou ter que pegar isso aqui e mudar de lugar, né, mano. Tipo, colocar um pouquinho mais pra cá, boa. Que aí pelo menos a gente consegue passar aqui pro computador. Eu vou pedir um total aí de dois pacotes de cada pra sempre sobrar alguma coisinha ali pro nosso estoque. Então, café escuro e macarrão já estão aqui. Faltou a farinha, né, mano. Eu esqueci da farinha. Já pede duas farinhas aqui então, boa. Aí agora a gente precisa de pão, óleo e sussu, né. É o que falta aqui, ó. Dois pães. A gente precisa também aí de dois de óleo e dois sussus, mano. Já deu o máximo aqui, na verdade, que eu posso pedir. Vamos pedir então, acho que são dez caixas no máximo. E aí a gente vai colocando aqui o estoque, ó. E enquanto isso, já pode largar essa caixa aqui do lado. Por enquanto, vocês sabem que o nosso mercadinho não tem estoque, né, mano. Então o nosso estoque, ele fica ali no chão mesmo. Eu acho que pra aproveitar até, né, não desperdiçar esse espaço que tá sobrando aqui. Eu vou fazer uma prateleira nova de cada produto, né. Porque a gente não tem nem que ficar repondo. Basicamente, vão ter vários níveis ali de tudo isso, né. Aquela ali, a gente coloca o óleo aqui na mesma altura, né. Que ele fica ali no negócio original dele. E eu tô sem saco pra gente ficar levando o lixo ali, né. Eu vou jogar pra frente e qualquer hora eu faço uma reciclagem e tiro as caixas ali da rua. Faltaram algumas prateleiras, né. A gente ainda tem que comprar sussu pra colocar aqui e colocar nessa. Vai ter que comprar um pouquinho desse chá. E também um chocopica. Dois chocopicas. A gente compra também dois sussus. E a gente compra dois chás preto. O meu dinheiro já quase foi inteiro ali em cima, né. Mas pelo menos o nosso produto aqui chegou. Vai dar tempo da gente acabar as nossas prateleiras. E aí sim começar o nosso dia. Eu acho que inclusive eu já vou até abrir, né, mano. A gente tá fazendo pouca coisa aqui. Dá tempo da gente fazer tudo isso enquanto a galera tá comprando. E agora já era, mano. O chocopica tá aqui do lado. E tá feito o nosso mercadinho. Eu preciso ficar de olho porque o preço do pão de forma, do macarrão e dos ovos mudou, né. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui, ó. Pão de forma tá no preço ainda. O macarrão mudou, tá no preço ainda. E os ovos também, né. A galera já tá pegando de tudo, né. Tomara que dê pra eu finalizar esse dia aqui sem precisar fazer o reestoque. E o galera tá... Meu caixa aqui tá fechado, né. A galera tava fazendo fila ali esperando algum caixa abrir. Vamos começar a atender, mano. Bom dia aí, minha querida. Que ainda tá de manhã aqui. Esse aqui já é bom dia também. Vai no cartão, né, parceiro? 35 e 50, valeu. O parceirinho do terno aqui, mano, já tá levando tudo também. 30 e 20 no cartão, valeu. O outro aqui do terninho, olha só. Tá levando até água. Quanto que é o troco, meu querido? 2 e 95. Nossa senhora, eu coloquei tudo em nota, mano. Era pro cara levar 2 de troco e eu tô dando 97, né. Se eu não percebo isso aqui, com certeza ia ser o dia mais feliz da vida dele. Porque ele ia embora do mercado com mais dinheiro do que ele chegou, né. Que ele me deu 30 pila e eu dei quase 100 pra ele. Deixa eu devolver esse dinheiro aqui, meu querido. Que tá tudo errado esse troco que eu te dei, né. É 2 dólares. E aí a gente pode fazer o que aqui, ó. Beleza. Duas moedinhas e vai, mano. Esse parceirão aqui, ó. Só 5 cents. Valeu. Tenha uma boa volta. 9 e 10 no cafezinho, top. Cafezinho e pão. 1 dólar. Esse aqui eu vou devolver duas moedas. Só o macarrão o parceirão aqui vai levar. De graça, basicamente. Não tem troco no caso, né. De graça não, porque eu também tô com o mercado, né, mano. Eu não tô doando comida pra ninguém, não. Opa, minha senhora. Tudo bem? Boa tarde já, né. Já deu uma hora da tarde aqui. 11 e 5. Já deixa eu passar a compra dela. A compra desse parceiro aqui, ó. 77, mano. Boa volta aí. Mais um caso da galera que vem no mercado só pra trocar dinheiro, né. O cara levou tudo embora. E você, meu parceiro? Parece que tá mais bonito aqui as skinzinhas desse jogo, né. Parece que eles trabalharam nos detalhes e tal. Tá muito lindo, mano. Parece que tem NPC novo. Ou eu que não lembro direito também, né. Como faz muito tempo que eu não jogo isso. E você, minha querida? Vai levar o quê? Esse queijinho. Toma aí seus 20 centos de troco. E deixa eu abrir a porta pra ela. Olha aí o que ela tá querendo sair. Pera aí, família. Aê, voltei, mano. Ela tava querendo dar o rolê dela aí pela casa. Vamos deixar, né. Daqui a pouco ela volta. E você, minha querida? Muito obrigado por esperar aí também. O seu troco não precisa. Então, boa volta aí pra casa. E até que deu certo, né, mano. As prateleiras, elas estão aqui, ó. Todas cheias ainda. Só que eu não sei se isso é bom ou ruim, né. Porque, na verdade, eu tinha que estar torcendo pra elas estarem vazias. Mas o lado positivo é que eu não vou ter que fazer o reestoque, né. E aí, meu parceirão? Beleza com você? 27 e 25. Boa volta aí. Só um leite o parceirão vai levar, mano? Esse aqui foi a mulher que falou pra ele, né. Vai lá comprar o leite da criança. E aí, o véio que não é bobo nem nada já veio correndo aqui pro mercado. Esse cara aqui, ele volta toda hora, né, mano. Já é a décima quinta vez que eu tô atendendo esse parceiro aqui, só na data de hoje. Tem um objetivo ali na lateralzinha também, falando pra gente comprar uma geladeira ou uma prateleira, né. Eu acho que é exatamente isso que eu vou fazer, então. Eu só vou pagar as nossas contas aqui, né, pra já evitar que cobrem a gente depois e tal. E a gente precisa pegar aqui, ó, uma prateleira ou uma geladeira, mano. Eu acho que eu vou pegar essa geladeira individual, que tá mais baratinha, né. A gente compra ela, pede pra entregar e já era, mano. Olha o tamanhão da caixa dela, inclusive, né. Já deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou tentar pôr do ladinho dessa. Não dá porque tem uma caixa aqui, mano. Então eu vou largar ela aqui do lado do meu PC por enquanto. E no próximo dia eu arrumo, né. Deixa eu acender a luz que tá tudo escuro. E vamos continuar passando a compra da galera aqui, ó. R$29,45. Valeu. E você, meu parceiro? No dinheiro também. R$30,10. Valeu. Só o leite aqui da senhora também. R$17,15. Essa aqui veio trocar o dinheiro também. Esse aqui nem de troco preci... Ah, não. Nem passei a compra dele, na verdade, né. R$85,00 de troco, mano. Por quê, véi? A galera tá literalmente levando todo o meu troco, né, mano. O pessoal hoje tá pedindo a esse. R$44,00 de troco, véi. Não é possível que todo mundo vai vir aqui no meu mercado comprar um item só e ainda pedir troco alto, mano. O cara sai de casa com uma nota de R$100,00 pra comprar um pacote de leite. Mano, é mole uma coisa dessa? É pra ferrar com o trabalho do caixa do supermercado aí mesmo, né. Pobra é uma coisa triste. Opa, boa noite, né. Já chegou aqui no horário de encerramento do mercadinho, basicamente. Porém, a gente vai passar a compra aqui dessa galera. 19 dólar, o parceirão me deu aqui. E como sempre, eu nunca fecho na hora, né, mano. Eu sempre espero eu, pelo menos, abastecer aqui as prateleiras com as caixas que já tem. Porque aí, pelo menos, a gente já libera um espacinho do mercado e adianta um pouco do serviço pro próximo dia, né. É tudo de bom. Então, hoje não vai ser diferente, né. A gente já aproveita essas caixas que estão aqui no estoque. E aí, pra comprar o resto, eu tenho que esperar o próximo dia, né. Porque o mercado, ele nem funciona essa hora. E esse foi o resultado final, né. A última coisa que tinha pra gente colocar aqui era realmente o cafezinho. As prateleiras estão quase todas cheias. Deixa eu mudar essa geladeira aqui, ó. Agora, a gente já pode levar ela aqui pra esse lado, top. E não tem mais o que fazer, mano. Vamos passar pro próximo dia, pra gente conseguir fazer muito mais coisa por aqui. O leite e o café escuro mudaram de preço, né. Já deixa eu ver aqui, ó. R$8,64 ficou mais barato. Eu vou vender por R$8,60, então. E o leite também mudou, né. R$2,40. Eu vou vender por R$2,40, mano. Diminuiu um pouco o meu lucro, mas não tem problema, né. Nos próximos dias, pode ser que volte. E agora, como sempre, a gente tem que ver o que tá faltando pra comprar, ó. Tá faltando óleo, farinha e macarrão, mano. Já vamos comprar aqui, então, ó. Produtos. A gente compra dois de óleo, dois macarrões e duas farinhas, boa. Também tá faltando o café Pelé aqui. E depois as coisas da geladeira, né. Deixa eu comprar aqui, então, ó. Dois cafés Pelé, boa. E a gente vai precisar comprar, então, aqui, ó. Queijinho também, mano. Vamos pegar dois desse queijinho aqui. E aí, já deu o máximo do nosso pedido. A gente pede... Eita preula! Tinha uma pilha de caixa ali, mano. Perdeu o equilíbrio rapidinho, né. Esse pessoal dos correios aí tá cada vez mais trollador, né, mano. O pessoal deixa a caixa empilhada aqui na porta da loja. E beleza, mano. Tudo cheio, então. Todas as geladeiras estão cheias. Todas as prateleiras estão cheias. Vamos abrir o mercadinho. E ele tá pedindo pra eu comprar uma nova sessão. Vamos dar uma olhada aqui no PC, ó. Olha, gestão, despesa, eu não tenho nenhuma pra pagar agora. Então tá tranquilo. E mesmo se tivesse, eu não ia ter dinheiro, né. Tá aí um bom detalhe pra gente se pensar. Mas eu preciso comprar uma nova sessão, né. Que custa 350 dólares, mano. Pra aumentar o tamanho do nosso mercado. Vamos esperar a clientela trazer o dinheiro. E aí, a gente tenta comprar até o fim do dia. Opa! Bom dia, meu senhor. Nosso primeiro cliente aqui do dia, então. 20,90 no cartãozinho pra facilitar. Tamo junto. Essa aqui parece ser médica, hein, mano. Ela tá, tipo, com um macacãozinho. Não é macacão. Eu esqueci o nome, né, dessa roupa de médico. Acho que é avental, né. Alguma coisa assim, mano. Comenta aí embaixo se você sabe. Eu não sou burro, não, tá. É lógico que eu sei o nome, mano. Eu só esqueci agora. E aí eu vou precisar da sua ajuda pra lembrar, né. Mas tá tudo certo. A mina aqui... Nossa, mano. Essa mina aqui tá com uma cara esquisita, né. Meio hemogótica ali. E ela veio só pra trocar o dinheiro dela também, né. 95 de troco pra comprar um pacote de pão, velho. Bom, a galera toda comprou por aqui. E tá tudo cheio ainda, né. Não sei se eu que tô muito lento. Mas parece que a galera tá comprando pouca coisa aqui no meu mercadinho, né. Eu jurava que era mais movimentado por aqui, mano. Às vezes é consequência de ter ficado quatro meses fechado. Opa! Esse parceirão aqui já pegou logo a compra do mês, né. 10 centavos de troco, mano. Esse aqui é carabão, né. Ele já vem com o dinheirinho contadinho ali pra facilitar o troco, né, mano. Isso que é cliente bom. Fica a dica aí pra vocês. E olha que eu já trabalhei em caixa, tá, mano. Não de mercado igual aqui no jogo, mas de pizzaria e tal. E realmente é muito bom quando facilita o troco ali, né. Então faz isso aí se você for no mercado, mano. Não vai comprar um pão e pedir 95 de troco igual aquela mulher ali não, né. Mas beleza. Tô aqui conversando com vocês e a fila no mercadinho vai se formando. Mas eu tô aqui pra trabalhar, mano. Não é pra ficar de papinho furado, não. Então vamos dar uma agilizada aqui pra ninguém ficar esperando na minha fila. Ó, a gente já juntou um total de 398 ali. Eu acho que já até dá, então, pra gente comprar a expansão ali que o negócio tá pedindo, né. Ó, expansão 350 dólar, mano. Vou comprar. Já deixa eu pagar essa despesa aqui de hoje também. E olha que legal, velho. Essa expansão, então, ela trouxe uma nova cara pro nosso mercadinho, né. Olha como a entrada dele tá diferente agora. A gente passou por reforma sem nem esperar por isso. Mas antes da gente comemorar, então, até mesmo ajeitar ali as prateleiras que estão todas bugadas. Eu vou ter que atender essa fila aqui, né, mano. Porque tá juntando muita gente pra ser atendida. Beleza, ó, já deu uma esvaziadinha aqui. Deixa eu pegar rápido essas prateleiras aqui, então. E a gente encosta elas ali atrás da parede, né. Tem a galera comprando até da prateleira e eu mexendo, mano. A galera nem pra me ajudar, né, veio carregando uma prateleira dessa aqui sozinho. E só quer saber de pegar produto, mano. Ninguém nem me oferece ajuda pra empurrar ali. E tá meio escuro aqui no fundo agora, né. Logo, logo a gente vai ter que colocar umas lâmpadas novas por aqui. Mas deixa eu voltar aqui, então, né. Parei só um pouquinho ali pra dar uma mexida nas coisas. E já juntou uma fila quilométrica, né, mano. Ainda tem que dar um troco gigante pra essa tiazinha ali. Só pra atrasar o nosso trabalho, né. Olha a filinha que bonitinha, velho. Pelo menos esse aqui já tá no cartão. Já vai dar uma agilizada, né. Deixa eu tentar fazer isso agora, inclusive, mano. Vamos ver. Será que ainda entrega? Porque tá quase dando a hora. Mas tomara que dê, né. Vamos ver aqui, ó. Acho que talvez seja em gestão. Eu não sei aonde eu compro lâmpada, velho. Talvez possa ser imobília. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Holofote. Eu quero mais dois. Mas não dá pra gente comprar, né. Só no dia de amanhã mesmo, velho. Deixa eu pegar o dinheiro aqui, então, do cabra. São os últimos clientes que estão chegando por aqui, né. Porque o mercado já deu meio que a hora de fechar. Mas eu sou proprietário, não sou funcionário, né. Então só fecha depois que o último cliente sair daqui, mano. Por enquanto só tem esse tiozinho aqui, né. Fazendo a compra do mês dele. A rua parece que tá meio vazia, né. Tem um movimento. Mas eu duvido que alguém tá vindo pra um mercado a essa hora, né. Vamos atender o nosso parceirão aqui, então. Ó, ele pegou algumas coisinhas. 16 e 15. Valeu. E já era, mano. A gente já pode aqui, então. Bom, não vou nem fechar, né. Vai que vem alguém aqui por enquanto. Eu vou enchendo as nossas geladeiras e as coisas com os produtos que sobraram, né. Pra gente já conseguir deixar tudo em ordem aí pro dia de amanhã, mano. E tá juntando uma bagunça de caixa aqui, véi. Deixa eu jogar tudo meio juntinho ali. Só pra não ocupar muito espaço da calçada, né. Porque também não pode ficar feio a porta da minha loja. Mano, e daquele tanto de caixa que tinha sobrado pra gente no começo do dia. Era praticamente um estoque todo que tinha ali, né. E agora a gente já se livrou de praticamente todas as caixas, né, mano. Nem encheu as prateleiras. E todas elas já foram, né. Sobrou só água, óleo e queijo. Mas beleza, já vamos passar pro próximo dia, então. O nosso dia 10 deu um lucrinho bom. E se vocês querem que eu continue administrando o nosso mercado aqui nas próximas semanas. Não esquece do like, de se inscrever e de comentar pra eu trazer mais, beleza? Lembrando que mesmo com esse jogo fora de hype, mano. Eu quero muito jogar ele. Então provavelmente eu vou tentar trazer alguns vídeos de vez em quando, tá. Só depende aí do apoio de vocês. E aí E aí E aí